Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, me encontre aqui na Zimbro Moda Feminina Plus Size com variedades enormes e para a sua loja com entrega super garantida Vocês que procuram Moda Plus Size, vocês acabam de encontrar aqui na Zimbro Trabalhamos com as peças a partir do 46 ao 54 Lembrando a vocês que todas as nossas peças contêm cinta, tá pessoal? Olha só Trabalhamos também com short pedal, saias, calças Também temos o nosso modelinho aqui que é o Flair, como vocês podem ver Lembrando também que a gente fazemos entrega a partir de 6 peças, tá pessoal? Por excursão, isso mesmo, 6 peças Todas as nossas peças são garantidas Trabalhamos com alta qualidade, conforto e estilo, tá pessoal? Nossas peças, elas são a partir de 46 reais, tá meus amores? E os nossos shorts são a partir de 38 reais, tá pessoal? Olha só Uma variedade linda de modelos, né amiga? Com jeans de qualidade, para você que está procurando Plus Size no jeans Pois você já encontrou o lugar certo Muita variedade, né amiga? Preço baixo, qualidade, para você levar para a sua loja E o bom foi como ela falou, né? Todas as calças, ela acompanha a cinta, né? Isso! Muito bom, gente! Perfeito! Eu estou aqui presencialmente, vendo a mercadoria dela, é de muita qualidade, ó Todas com a pala arredondada, ó E valoriza, levanta o bumbum, fica perfeito! Então só resta vocês entrarem em contato e já estocar a loja, né amiga? Isso mesmo! Ela vai deixar aqui o cartãozinho, para você não perder tempo e fazer seu pedido Olha só, gente, aqui está o cartãozinho Ela fica aqui localizada no setor vermelho Setor verde, gente! Setor verde, rua D, box 9, tá bom? Ela entrega tudo certinho E aqui é para você que estava procurando moda Plus Size Se a menina não diz, encontrou o lugar certo Então, pessoal, não perde tempo Entre em contato com a gente para fazer o seu pedido